Eu sempre fui um pouco sonhador. Eu era servidor público federal, tinha uma rotina de trabalho bastante diferente da que eu tenho hoje. Quando eu me dei conta, eu estava fechando um negócio, montando uma loja de bicicleta. E o que eu posso dizer é que hoje eu trabalho com algo que me faz bem. Eu trabalhava no Ministério da Saúde e hoje eu posso dizer que eu trabalho também com saúde, né? Bom, eu venho de uma cidade que é muito legal para o ciclismo, né? O bairro especificamente onde eu moro, a gente tem um bike park, bem dizer, público. A gente tem um pedal que a gente chama de Ilha Night Bike também. É um pedal que eu comecei ele para ensinar o meu filho a andar na rua. E hoje a gente conta com uma média de público de 35 a 50 pessoas e a nossa ideia é ensinar as pessoas a pedalarem na rua, ver que dá para o carro compartilhar via pública com a gente, o carro está protegendo a gente. A gente sabe o que está fazendo na cidade também para não se expor a risco. Toda a experiência com bicicleta é muito legal, né? Eu tenho um trabalho que eu organizo lá que é ensinar pessoas jovens e adultos a andarem sem rodinha que ainda não sabem andar. Essa experiência é muito legal, é muito ímpar você ver alguém que não sabe, 20 minutos depois está pedalando sem rodinha. Independente do mercado que você esteja atuando, você tem que saber o que você está fazendo. Achar que sabe, né? Você pode dar certo várias vezes, mas de fato o certo é você se qualificar para poder saber o que está fazendo. E o que determinou a minha vinda para cá foi exatamente isso. Quando eu for mexer na bike do cliente, eu sabia exatamente o que eu estou fazendo. A minha vinda para a escola Parque Tour é para entregar para o meu cliente um serviço de excelência. Porque assim, é mais do que um curso, né? Vir para cá e ter a qualificação técnica é o que a gente busca. Mas o network que você consegue fazer, você vai trocando experiências. Olha, eu faço assim, muitas formas de se trabalhar, eu aprendi aqui. A base legal é isso, né? De você chegar aqui e conseguir estabelecer uma rede de contato. Hoje eu trabalho para mim, sou apaixonado pelo que eu faço, adoro estar dentro da loja, adoro estar fazendo pedal com as pessoas, adoro incentivar atletas, no caso da marinha, atletas amadores, eu apoio, enfim, adoro fazer isso. E eu me encontrei na bicicleta, né? Então eu tenho dificuldade de falar que faria tudo de novo novamente.